ue uue eu comoio te orriu surja de sempre na blusa da fã bloco no bloco carona do fang blusa pra nada no ponto da boca vira saudade do monro da roupa tudo complexo foi para a hifax já bora beijos vem morre de perto ganha mandada no teu tiro de perto bala 360 forte eu não comparto dia de bala e dou que eu bora be paga danada bebi wish case Essa falha só olha pro ice Fica de quanto que eu toco na loja Sabe que se somos gangue de verdade Jogo no clipe arma de verdade Fica que do que não passa de um preço E nem pergunta por que eu to no rosto É minha pergunta rolagem de Audi Bits censura minha voz no Audi Tô lido do fake não passa de um prajo Só também quer que diga de verdade Para que que somos gangue de verdade Se eu te boto picha preto não pare Quanto te importa mas se essa carne Pra completar jogo molho de alho Uma mamada coçada na cara Troca e tocada na bolsa da sora Tiro pro alto solta por no cara Lá de minha fora senta na minha cara Grupo safada que senta de novo Gangue da party só tem que me nosa Papo de operador tudo com moço Cala a sapata frita no pescoço Sujo de sangue mais blusa da Floney Coloca no banco carona do Ford Fuso granada no pronto da boca Vila saudade da moica Uma mamada coçada na cara Troca e tocada na bolsa da sora Tiro pro alto solta por no cara Tiro pro alto solta por no cara Sujo de sangue mais blusa da Floney Coloca no banco carona do Ford Fuso granada no pronto da boca Vila saudade da moica Roupa uma mamada coçada na cara Troca e tocada na bolsa da sora Tiro pro alto solta por no cara 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 Tiro pro alto solta por no cara